Olá, meu irmão, minha irmã, quinta-feira da sétima semana do tempo da Páscoa, quinta-feira vinte e cinco de maio, quero acolher com alegria você pra nossa eh homilia diária, seja bem-vindo, seja bem-vinda pra essa nossa reflexão todos os dias, né? Da palavra de Deus. Quem tá chegando agora, se inscreva aqui no nosso canal. E eu gostaria de convidar você, caso você queira, no sábado, dezenove horas, aqui no Santuário São José, a gente vai rezar no Santuário São José mesmo, na igreja que tá sendo construída, a Vigília de Pentecostes, vai ser uma celebração belíssima. Se você quiser estar conosco, dá tempo de você se organizar, venha, esteja aqui conosco, traz sua vela e vai ser uma celebração belíssima em honra ao Espírito Santo, celebrando, não é? A Vigília de Pentecostes, sábado, dezenove horas e nós não vamos celebrar no Jardim Imaculado, vamos celebrar na igreja de São José que tá sendo construída, que a gente tá usando todo dia dezenove, né? Mas vamos fazer essa Vigília de Pentecostes, todas as nossas comunidades juntas, pedindo a vinda do Espírito Santo de Deus e você pode estar aqui conosco, tá bom? Mas vamos ao evangelho de hoje, João dezessete, do vinte ao vinte e seis, diz assim, naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós, somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem a unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes também, conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus orou por nós, Jesus rezou por nós. Nós estamos aqui já há três dias ouvindo o capítulo dezessete de São João, a oração sacerdotal, Jesus sacerdote orando ao Pai na santa ceia, na sua última noite e a continuação dessa oração é essa então. Olha que lindo isso. Pai santo, eu não te rogo somente por eles, pelos apóstolos que estão na santa ceia. Ó, nosso verde palmeiras aqui, que nos inclui. Mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Portanto, Jesus rezou por você e por mim. Nós nos encaixamos aqui, mas também por aqueles que vão crer. Nós somos esses aqueles que vão crer. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora e sobre você e sobre mim existe uma oração de Jesus Cristo feito ao Pai. Ele orou por nós. Para que? Para que todos sejamos um. Sejamos um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo crê que tu me enviaste. Portanto, Jesus orou para que nós, para que eu seja um com Deus, um com o Pai, um com o Espírito Santo, um com ele próprio, Jesus Cristo. Então, olha lá, eles vão crer. E eu oro para que todos sejam um. Cada um deles seja uma unidade. Como eu e tu, Pai, somos um. Sem distância. Sem divisão. Sem arestas a serem aparadas. Eu oro, Pai, para que todos aqueles que vão crer na palavra da igreja, que vai proclamar ao longo dos séculos, que eles sejam um. E aí Jesus vai falar também da unidade uns com os outros. Mas veja, Jesus orou para que você seja um com Deus. Sem distância, sem divisão, não é? Sem bloqueios. Sermos um com Deus. Para que eles cheguem à unidade perfeita. Uma unidade com os outros, mas uma unidade com o céu. Para que o mundo creia. E aí Jesus vai fazer uma prece. Pai, aqueles que me deste, quero. E você foi dado. O Pai deu você para Jesus. Você pertence a Cristo. Eu também. Quero que estejam comigo, quero que estejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me deste para antes da fundação do universo. Quero que estejam comigo, onde eu estiver, para que contemplem a minha glória. O que que Jesus quer? Jesus quer que a gente esteja onde ele está. A coisa mais triste da vida é a gente estar onde Jesus não está. É a gente escolher o que Jesus não escolheu. Veja, estar onde Jesus está. Onde Jesus está? Querer saber isso e querer estar nessa resposta, né? Quero que estejam comigo, Pai. Onde eu estiver, porque daí eles vão ver a minha glória, a minha beleza. E Jesus está na Eucaristia, então Jesus nos quer na Eucaristia. Jesus está nos mais pobres, portanto Jesus nos quer com os pobres. Tive fome, tive sede, estava nu, não é isso? Era eu que estava lá, então ele está lá. Deixar e vir as minhas criancinhas, portanto Jesus está nos pequenos, né? Nos indefesos, na infância. Jesus está em tantos fatos da vida, Jesus está na cruz, né? Portanto, olha, Jesus está dizendo, eu quero que eles estejam onde eu estou. Chega de andar disperso, né? Chega de andar descolado dele, perdido dele, onde eu estiver. Gente, aceitemos estar onde Jesus está. Jesus que está onde dois ou três se reúnem e a gente teme em ficar no sofá. Não, vamos lá, porque quando a gente está onde Jesus está, a gente vai vendo a sua glória, né? Sua beleza. E quando a gente vê a glória e a beleza de Jesus, a gente se apaixona mais, segue mais de perto, com maior coerência. Jesus não é um recurso didático pra gente ficar pensando e meditando ou recebendo um discurso motivacional ou de moral e bons costumes, ainda que Jesus trate de moral e bons costumes e nos motive bastante. Jesus Cristo é uma pessoa pra gente estar com ele e ele conosco, pra nossa vida não ser vazia, pro nosso dia a dia não ser um marasmo tedioso, pros nossos sofrimentos não serem tragédia e pras nossas alegrias não serem bobeira. Estar onde Jesus está, estar com ele e lá ver a sua glória, a sua beleza e se abrir a ele, né? Nós que temos essa graça de crer no Senhor por força da sua palavra e nós estamos nos preparando queridos, para celebrar Pentecostes, não é? Pra celebrar a vinda do Espírito Santo, que deu à igreja esse impulso de levar a palavra que quando entra num coração, faz aquela pessoa se unir a Deus. Quero convidar você, se você quiser e puder, vir celebrar Pentecostes conosco nesse sábado, 19 horas, vamos fazer uma vigília de Pentecostes na igreja que estamos construindo em Honra São José. Traga uma vela, venha rezar conosco, essa missa, essa vigília, né? A vigília de Pentecostes que vai ser uma bênção e você pode estar conosco, né? Nessa celebração, mas se você não pode, se você não quer, você tem a sua paróquia, você tem a sua capela aí perto de você, você precisa a igreja celebrar o Pentecostes esse dia, onde a igreja recebe força do alto para levar a palavra para aqueles que ainda vão crer, talvez não creiam porque não ouviram, talvez não creem ainda porque não receberam o querigma, o anúncio da fé do jeito certo ou já receberam, precisam receber de novo, porque tantas pessoas também precisam ainda, né? Estar onde Jesus está, mas não estão, porque ainda não se converteram, mas isso tudo é uma grande ação do Espírito Santo no coração, na mente do ser humano e através do ser humano que se dispõe a Jesus, através da igreja que mais uma vez e que todos os dias assume essa missão, mas tudo isso é um ato muito fundante, né? Na solenidade do Pentecostes, então, programa a sua vida aí na sua cidade, na sua capela, não fique sem a missa do Pentecostes nesse final de semana e quem quiser estar aqui conosco no Santuário de São José vai ser muito bem-vindo também. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus abençoe você, em nome do trying Deus abençoe você, em nome do Pai, do Legenda Adriana Zanotto